Bom dia, meus amigos, meus queridos irmãos, na fé, que a paz do Senhor possa repousar sobre cada um de vós. Louvamos ao nosso Deus pela sua bondade em nos guardar durante a noite e aqui despertamos para o segundo dia da semana, segunda-feira. Graças a Deus pela sua bondade para conosco. Vamos louvá-lo através desta meditação. E antes de nós começarmos a meditar, vamos lá. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelos teus anjos que ministraram ao nosso favor. E aqui estamos para louvar o Senhor, receber de ti o pão celestial para nossas forças espirituais e físicas. Abençoe este pão e nos dê a graça do Senhor para suster-nos. Em nome de Jesus, te agradecemos e louvamos. Amém. Amigo, ontem nós estudamos sobre salvação e alianças. Nós estudamos sobre a questão das duas alianças. A aliança no Antigo Testamento e a aliança no Novo Testamento. Vimos que no Antigo Testamento, a aliança é baseada em obedeça e vive. E na nova aliança com Jesus, o Senhor, concede-nos a graça, o poder, a sua justiça, para que possamos viver uma vida de obediência. Hoje nós queremos estudar sobre a salvação condicional. É o tema de hoje. Existem escritores que afirmam que a salvação é incondicional. Dizem que a Bíblia ensina que Deus, verdadeira e incondicionalmente, salvou toda a humanidade na cruz. Certo ou errada? Vamos estudar para ouvirmos. Por meio desse ato, que eles dizem, de sacrifício, Deus justificou e reconciliou todos com eles. A única razão para alguém, o que eles dizem, para alguém se perder, é rejeitar obstinadamente e, obstinada e persistentemente, o dom divino da salvação em Cristo. Resistir à graça salvadora de Deus. Bem, isso parece bonito. Esse conceito, embora atraente, contradiz a palavra de Deus. E também, o Espírito profecia, através de Helena White e o pastor Wagner, que nós temos vindo a estudar, porque foi um grande defensor da justificação pela fé. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. O que é que a Bíblia diz, na realidade, sobre a salvação? Ela é condicional ou incondicional? Lá na cruz, Cristo salvou toda a humanidade e todos estão salvos. Há apenas ou há menos que rejeitam, obstinada e persistentemente, o dom divino? Bem, na realidade, a Bíblia, Helena White e o Wagner concordam com três questões, três pontos. Que Cristo morreu na cruz por todos os seres humanos, mas não salvou todos. A primeira questão. Cristo morreu na cruz por todos os seres humanos. Segundo ponto que a Bíblia, Helena White e o pastor Wagner concordam. Que a graça mantenedora de Deus preservou a família humana desde a queda, para que Adão e Eva não moresem no dia em que pecaram. Isto é, quando Adão e Eva pecaram, o salário que eles receberam do resultado pecado é a morte. Já a instantânea está. Assim como eu e você, quando pecamos, adulteramos, invejamos, cobiçamos, roubamos, dizemos falso testemunho contra alguém, a consequência seria a morte imediata. É como se fosse tomou um gole de veneno e morre. Essa é a consequência do pecado. Mas a graça de Cristo, a graça de Deus, preserva-nos. Preservou a humanidade. Desde a queda de Adão. Como vocês viram, Adão viveu 930 anos. A Eva não sabemos quanto, que idade morreu. Mas pelo menos Adão morreu com 930 anos. Devia ter morido logo já no Éden. Isto é bíblico. É. E terceiro ponto que eles concordaram, que a Bíblia, Helena White e o pastor Wagner concordam, é que o Deus que busca os pecadores perdidos enviou seu filho para morrer pela humanidade. morrer por toda a humanidade. Lá em Gênesis 3, verso 8 a 15, abre a sua Bíblia, pare o vídeo, leia com calma. Eu não vou poder fazer a leitura de todos esses textos, porque, sabem, o tempo, não é? Mas você pode parar o vídeo e fazer a leitura desses textos. Gênesis 3, verso 8 a 15, Lucas 15, 4, 8, 20, 28, João 3, 16. E Jesus, ao morrer, pela toda a humanidade, inicia cada passo no processo de salvação. Mas, a Bíblia, nem Helena White, nem o pastor Wagner, não defende que a salvação é incondicional, ou que a única maneira de alguém se perder é rejeitar a destinada e persistentemente o dom divino da salvação e o próprio Jesus. Pelo contrário, a Bíblia afirma claramente que a salvação vem como uma reação de fé ao sacrifício realizado por Deus e ao perdão em Cristo. Salvação é uma reação de fé. Quando eu olho para Cristo, aquilo que Deus fez por meio de Cristo para salvar a humanidade, então, eu aceito pela fé, creio, confio, e então, entra o processo da minha salvação, começa o processo da minha salvação. Quando eu aceito pela fé, começa o processo. Que a salvação não é um ato final, como se fosse Cristo morreu, todos estão salvos e salvos para sempre. Não, é um processo. E esse processo faz com que a salvação não é incondicional, mas é condicional. Vamos continuar a estudar. Vocês podem ler o João 1, verso 12, 13, 16, Efésios 2, 8, 1 João 1, 9. Esta é a razão pela qual a Bíblia chama ao plano divino da salvação justiça pela fé, e não justiça pelo nascimento. A fé é a condição necessária para a salvação. Cristo morreu para toda a humanidade? Sim. Mas, para que todos possam alcançar a salvação ou ser salvos, é preciso ter fé no mérito de Jesus. É preciso ter fé no sacrifício feito lá na cruz. Isso não é uma questão de rejeitar ou não rejeitar. É uma questão de você exercer a fé, a confiança no que Jesus fez. Aceitamos a dádiva de Deus pela fé. O foco bíblico está na aceitação da oferta de Deus e não na rejeição. Este é que é o foco bíblico. A aceitação da oferta pela fé que Jesus fez, que Deus fez. Ele ofereceu o seu filho. Você crê, aceita pela fé, acredita que aquela oferta, aquele sacrifício feito, que garante a salvação, então começa o processo. Helena White salienta a necessidade da fé como condição do processo de salvação. Justiça? Pare para ver o que ela diz. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. E esta o pecador deve à lei. Nenhum pecador pode obedecer à lei, consegue obedecer à lei. Quem foi o único que obedeceu toda a lei, saiu sem pecado e foi visto como justo? Jesus. A justiça é obediência à lei. A lei exige justiça. Obedecer tudo, conforme está escrito. Eu e você não conseguimos. Então o que vai acontecer? A única maneira de poder alcançar a justiça é pela fé. Fé no quê? No que Jesus fez. Como Jesus foi obediente, e a Bíblia diz que foi obediente até a morte na cruz, Ele mereceu a vida. Ele mereceu a vida. E então, mediante a vida dEle, quando eu creio no que Ele fez, Ele faz uma troca comigo. Está vendo? Então diz aqui que pela fé o pecador pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência do Seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceite em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa. E ama assim como ama o Seu Filho. Compreendemos nós a salvação? O processo da salvação? Então isso não é uma questão incondicional. Ah não, Cristo morreu para salvar a todos e todos, a menos que a gente. Não, você não tem questão de interagição, tem questão da aceitação. Quando você não aceita, você não crê, você não confia. Então ali é que não há nada que possa ser feito por ti, embora Cristo morreu para salvar a humanidade. Mas cada ser humano precisa aceitar pela fé o mérito de Cristo e reclamá-las com o Seu, seus méritos, com fé em Cristo e apresentar perante o Pai os méritos de Cristo. Então o Pai vai ver o que Cristo merece. O que Cristo merece? A vida. Então faz-se uma troca. A vida que Cristo merece passa para o pecador e a vida que o pecador não tem, Cristo recebe. Essa vida pecaminosa, Cristo recebe. Como Cristo tem vida em si própria, então essa vida nossa de pecaminosidade é cancelada, é apagada. E nós passamos a viver uma vida nova com Cristo. Então meus amigos, quase já para terminar, dizia desta maneira que a fé é imputada como justiça e a pessoa perdoada avança de graça em graça, de uma luz para outra luz maior. Há uma condição para salvação. Salvação não é incondicional, tem uma condição. Fé em Cristo Jesus que moreu por cada um na cruz. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida? Amigos, João 3,16 confirma isto dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito. Eu sou Filho no gênito para quê? Para que todo aquilo que nele crê não pereça. Não é para que todo aquilo que rejeita. para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, como dizem assim, a salvação não é questão de rejeitar. Porque todos nós estamos perdidos. Quer rejeitamos Jesus ou não, nós todos estamos perdidos. Somos pecadores. Isso não é questão de o rejeitar. É uma questão de o aceitar. para que todo aquilo que nele crê não pereça. Quando eu creio em Jesus Cristo, então eu tenho a vida. Porque a vida de Jesus passa a ser a minha. É feita a troca. Independentemente se eu rejeitei ou não, quando eu nasci nesse mundo, eu já nasço condenado. O pecado me condena, a lei me condena, a morte. Mas quando eu creio em Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, creio no que Ele fez, na sua vida, doada lá no cruz, como sacrifício para a remissão do meu pecado. Quando eu creio nisso, então faz-se a troca. Esse é o processo da salvação. Então, meu amigo, se ainda não creste em Jesus Cristo como seu Salvador, não é questão de um dia dizer que hoje esteja a salvação, não. Nós já não estemos condenados. Temos que aceitar a graça. Temos que aceitar o dom de Deus, a dádiva, que é Cristo. Que este dia possa ser um dia de decisão na sua vida, talvez se ainda não decidiste aceitar Cristo, que possas fazê-lo, enquanto ainda a graça existe. E se já aceitaste, vive a vida que Cristo te ofereceu, uma vida justa, santa e pura. Esta é a vida que Jesus tinha aqui na Terra. Esta é a vida que Ele viveu aqui. E Ele, quando faz a troca, Ele espera de nós, valorizarmos essa vida que Ele trocou conosco, vivermos do mesmo jeito que Ele adorou, santo, puro, no nosso caráter, diariamente. O Espírito Santo concede-nos essa capacidade de viver enquanto buscamos diariamente a sua comunhão na nossa vida. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ofereceu a maior de todas as dádivas, Jesus Cristo. e ajuda-nos a crer que através do Seu sacrifício, o Seu mérito, nós somos salvos e pela fé que possamos reclamar essa promessa, este mérito como nosso, porque Cristo nos deu. Obrigado, Jesus, porque Tu nos ofereceste a Tua vida. Queremos pedir que o Teu Espírito nos conduza hoje, que a nossa mente possa refletir o que foi feito por nós e que não possamos rejeitar e que não possamos deixar de aceitar essa oferta, mas que possamos abraçá-la. Fica conosco e guarda-nos no dia de hoje. Livra-nos do mal e da tentação. Abriga-nos debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus, suplico e agradeço. Amém. Então, meu amigo, amanhã estaremos aqui de volta para a continuação da nossa meditação. Até lá, tenha um bom dia, um bom dia de trabalho, que Deus te guarde. dê um abraço à sua família. É meu desejo para ti. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.